O que é que os homens temem, acima de tudo, o que for capaz de mudar-lhes os hábitos? É isso mesmo, espectador. E sabe quem realmente pode mudar os seus hábitos? Você vai entender nesse vídeo. Mas mudar para quê? Para te dar uma vida intensa, para que você coloque seus projetos em prática, para que você sinta o sabor de cada um dos seus dias. Sem marasmo, sem procrastinação, sem ficar resmungando, parado na zona de mediocridade. Daqui a pouco, você vai precisar responder uma pergunta pessoal e que vai te colocar contra a parede. Prepare-se! Agora, preste atenção a essa máxima de Dostoiévski. Tudo está ao alcance do homem e tudo lhe escapa em virtude da sua covardia. O que tem te escapado, espectador? Reflita por um instante. O que será que você tem perdido? Existe um mundo ao seu alcance, mas, antes de tudo, você precisa dominar a si mesmo. E olha, vem aí sete máximas capazes de colocar você no controle. E veja, a sua tentação pode ser sempre que para você é mais difícil por causa disso e daquilo. Pode imaginar que os seus problemas são os maiores do mundo. E por isso, vou te lançar um desafio. Veja, rapidamente, o que passou Dostoiévski. E reflita se você realmente tem a vida mais difícil do mundo. Se ele conseguiu, quem sabe você também pode. Depois, encare a pergunta que falei mais cedo e aviso que ela pode ser bem embaraçosa. Aos 16 anos, ele perdeu sua mãe, que faleceu por tuberculose. Dois anos depois, perdeu também o seu pai. Acabou se envolvendo com um grupo ativista político. Foi preso em abril de 1849 e sentenciado à morte. No final daquele ano, foi submetido a uma execução simulada, vendado e aguardando sua vez de ser executado. Foi informado de que sua pena mudou. Ficaria preso por quatro anos na Sibéria e deveria servir mais quatro anos como soldado no exército. Enquanto servia como soldado na Sibéria, ele conheceu sua primeira esposa, Maria, e eles se casaram em 1857. Teve que deixar o exército, porque tinha problemas de saúde, a dolorosa epilepsia. Em 1864, perdeu sua esposa também por tuberculose. Apenas três meses depois, perdeu seu irmão, Micaio. Sofrimento, cara espectador, e tem mais. Provavelmente, nesse período, começa a jogar muito. O vício do jogo será um espinho na sua carne por muito tempo. E que vai causar ainda mais dor a ele e aos seus. Ele se casa novamente e, por conta de dívidas, tem que se exilar da sua querida Rússia por quatro anos. Teve problemas financeiros diversos. Lutou contra o seu vício. Enfrentou sua doença. Chorou e superou a perda de seus entes queridos. E trabalhou incansavelmente em sua obra. Tornou-se um dos maiores romancistas da história da literatura. Poderia passar o vídeo todo nomeando grandes pensadores que ele influenciou. Porque são muitos e muitos. Mas, não é esse o ponto. O ponto é, você quer assumir o controle da sua vida e ver onde isso vai te levar? Essa é a grande pergunta. E para aqueles que estão dispostos a essa transformação, vamos às sete lições. 1. Não se faz nada sem forças. E essas forças, é preciso conquistá-las à força. Se você está sem forças, primeira coisa, ela não vai cair do céu. Você precisa se mover, você precisa se esforçar a partir do ponto que você está. É como ter disciplina. Você precisa começar. Talvez, com uma primeira coisa. Ou, com alguma coisa nova. Se você não tem hora para acordar, essa pode ser a primeira coisa, por exemplo. E, ao longo dos dias, praticando isso, vai se revelar a sua disciplina nesse ponto. É assim que se adquire uma virtude. É assim que se ganha força. Sem demora, se comprometa em se esforçar em ao menos uma coisa nova. E comece. Senão, você pode cair numa outra armadilha. 2. Esperarmos que todos se tornem inteligentes. É arriscarmos a perder muito tempo. Um outro perigo da zona de conforto é arrumar explicações aparentemente plausíveis para adiar, para procrastinar. Quando estiver tudo pronto, aí eu começo. Quando eu tiver mais tempo, aí eu começo. Quando ficar mais rico, aí eu começo. Quando eu aposentar, quando isso e aquilo. E a vida passa. E aí, de fato, não é possível mais começar nada. Claro que planejar é importante. Mas esperar ter tudo perfeito, ter todas as garantias de sucesso, é algo utópico. Domine-se. Que dia, que hora da semana, você vai reservar para começar esse planejamento de fato? Esperar sentado não é exercer a virtude da esperança. É negligência com a sua vida. 3. O homem é um mistério. Se você passa a vida inteira tentando decifrá-lo, não diga que perdeu seu tempo. Eu me ocupo com esse mistério, porque quero ser homem. Você se ocupa desse mistério? Digo, qual o espaço que você dá para se conhecer de verdade? Quais são seus objetivos de vida? Os verdadeiros. Como você pensa? Como você tem agido? Quais são as suas falhas? E como você tem trabalhado nisso? Sem ter um processo sobre isso, você não se ocupa desse mistério. E você pode estar caminhando em direção a maior das tragédias. Que é passar a vida sem saber quem você é e do que você é capaz. Essa lição se conecta com a última lição desse vídeo, que é a mais forte de todas e onde vamos propor o que você deve fazer. Lição 4. Se você quer ser respeitado pelos outros, o melhor é respeitar a si mesmo. Somente por isso, somente por respeito próprio, você obrigará os outros a respeitá-lo. E como posso me respeitar? Na última lição, falamos de você continuamente procurar se conhecer. Esse é o caminho do respeito. Se você fica na sua zona de conforto, apenas esperando a temporada da sua série preferida, ou o final de semana chegar, se você desiste de pensar e se deixa ser levado pelos modismos, se você não se educa, se você não tem bons modelos a seguir, se você não se esforça, se você não dá o seu melhor, você não demonstra o seu valor. Você não se valoriza, você não se respeita. Infelizmente, é muito mais difícil alguém respeitar quem se despreza. Uma observação. Não estou dizendo que ver séries é por si só uma coisa ruim, mas você não pode ser escravo do entretenimento. É preciso equilíbrio. Lembre-se da pergunta. Você está mesmo disposto a assumir o controle da sua vida? Então, coragem. Vamos adiante. Cinco. Acima de tudo, evite a falsidade. Todo tipo de falsidade. Especialmente a falsidade para você mesmo. Vigie a sua própria falsidade. Examine-a a cada hora, a cada minuto. Sim, eu e você podemos ser falsos. Podemos contar muitas mentiras. O espírito da falsidade é tão forte que pode nos possuir por completo. Abrimos o vídeo com a seguinte sentença. Que é que os homens temem, acima de tudo, o que for capaz de mudar-lhes os hábitos. A falsidade é um desses péssimos hábitos que precisam de mudança. Viver a verdade, reconhecer a mentira, pode ser algo muito, mas muito doloroso. Imagine qualquer uma das suas mentiras. Agora, imagine você indo lá se desculpar. Não é fácil, certo? Mas saiba que é libertador. É ser quem você é de verdade. Ser verdadeiro é o ápice do autodomínio. Novamente comece. Liberte-se de uma mentira por vez. Repito, é libertador. Seis. Dor e sofrimento são sempre inevitáveis para uma grande inteligência e um coração profundo. Os homens realmente grandes devem, eu acho, ter uma grande tristeza na terra. Mas como esse caminho é doloroso, alguém consciente e sincero pode estar pensando. Sim, é verdade. Mas isso é sinal também de uma grande inteligência e um coração profundo. De uma grande mulher e um grande homem. E isso pode ser para todos nós. Afinal, muitas coisas podem estar ao seu alcance, mas é preciso coragem. Chegou até aqui? Parabéns. Agora vamos à grande lição. O segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar um motivo pelo qual viver. Como encontrar algo pelo qual vale a pena viver, seja no seu trabalho, estudos, saúde, família e mesmo nos seus hobbies, no seu tempo livre? Como encontrar significados tão profundos que te dão a motivação para se levantar dia após dia e voar como uma flecha em direção aos seus objetivos? Eu, Alisson, tenho a cada novo dia mais claros meus propósitos e essa força propulsora para me fazer voar. E digo que foi apenas assim que o Super Leituras, que começou com apenas eu de inscrito, tenha alcançado cada vez mais pessoas e dado bons frutos. Mas, Alisson, como você descobriu isso? Qual o segredo? Bom, eu explico para os interessados no primeiro link da descrição ou do comentário desse vídeo. Mas aviso, é algo muito poderoso, mas você terá que se esforçar para conseguir. Qual máxima mais mexeu com você? Coloque nos comentários. Vamos interagir por lá. Inscreva-se no canal, entre para o nosso grupo VIP do Telegram e até a próxima.